Vão ser divulgadas hoje as regras de funcionamento do saque aniversário, a nova modalidade de retirada do FGTS. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações. Bom dia, Ricardo! Bom dia, Mara! Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. A partir do ano que vem, os trabalhadores poderão realizar saques anuais de suas contas do Fundo de Garantia durante o mês de aniversário. O saque não é obrigatório. O trabalhador que desejar realizá-lo já pode informar a Caixa Econômica Federal a partir de hoje. Apenas parte do fundo ficará disponível. O percentual depende do saldo de cada trabalhador. Para contas com até R$ 500, a retirada é de 50%. E a partir daí vai decrescendo até chegar a 5%. Quanto maior o saldo, menor o valor. Mas é preciso ficar atento, principalmente porque os optantes pelo saque aniversário não poderão mais retirar o FGTS em caso de demissão sem justa causa, como acontece atualmente. Nesse caso, as retiradas continuarão a ocorrer em parcelas anuais. Mas todos os outros direitos trabalhistas, como aviso prévio, férias proporcionais e principalmente a multa de 40% do total do fundo, seguem valendo. Quem aderir ao programa só poderá voltar à modalidade anterior, depois de dois anos. O saque aniversário não impede que o trabalhador utilize o fundo de garantia para comprar a casa própria. Mara. Obrigada, Ricardo.